Batalha de Rinos! Vai, Washington! Ricardo Oliveira! Aqui não tem campo sintético! Mais um que quando perde pra mim, diz que a culpa foi do campo sintético. Mas você só ganha por causa do seu campo. Vai, São Vitor! Eu descobri ele pro mundo. Vai, Everton! Quando eu ganhar aqui, eu quero ver qual vai ser a sua desculpa. Você ganhar no Mineirão? Eu só acho que o seu diretor técnico tem sete motivos pra não conseguir ganhar aqui. Respeita o Filipão! A joia! Vitor Roque! Só pela gastação! O Alegria das Pernas! Vai, Bernardo! Tá debochando de mim, né? Eu? Claro que não! Atlético falsificado! Respeita o Atlético com H! Vai, Rony Rúgico! Chega de brincadeira! Vai, Tardelli! É, Atlético! Acho que acabou pra você. Como assim? Não tem nada decidido. Tá empatado. É, mas eu tenho um que ganha de qualquer um que você tem. Mas eu prometo que vou pegar leve. Para de deboche! Vai, Pabllo! Pabllo? Tá, beleza. Contra esse eu não vou usar o bruxo. Vai, Jô!